Ó, chegamos, leva o carrinho Leva porque eu ia derrubando ali uma bicha cheia de azeite Ei, senta quietinho Vamos ver aqui Sim, o alho, minha cara tá precisando Cadê? Aqui, eu gosto desses aqui feitos que facilitam muito Mas o que eu gosto, gente, é o alho mesmo que fala, né? É uma pasta, a pasta eu acho ruim Eu gosto desse que é puro alho Certo que não é o alho normal, né? Que a gente usa mais É melhor do que a pasta Aí peguei essa fralda aqui com a Taeme Nunca tinha visto, é nova ela Bora Mexe não, filho Bora Não, mãe não gosta não Sim, nesse café Deixa eu ver aqui um bom E eu lá entendo qual é bom, qual não é Não, deixa aqui Tá bom, não foi? Vamos na fila Esperando Olha a Taeme Tá brava Ô, mulher Não vai aparecer não Fala aí com o pessoal Lá, lé, tá falando Sou eu Segura? É, lé, 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 sou eu Como assim que eu já estava fazendo? Ah, não vai ficar assim Pronto, gente, cheguei Tá tudo aqui no chão Vou já mostrar pra vocês, tirar Primeiro eu vou organizar aqui a mesa No vídeo anterior Que é o mesmo vídeo do anterior Que foi arrumando o quarto Pra quem não viu, ó Tem aí E vou só organizar aqui a mesa Tirar as coisas que foi Que eu usei Carregador E vou botar pra cá Aqui, ó As cadeirinhas que eu vou lavar Cadeirinha não O pano da cadeirinha, né É coisa Gente, tá aqui na mesa Me perdoe que eu tô com a boca lascada Coloquei tudo aqui na mesa Vou mostrar aqui pra vocês Vou começar por essa fralda aqui Comprei essa dessa vez aqui Que é a nova, né A última que tá em Meusa Calcinha Só que é nova, gente Aí eu abri, ó Pra ver como é É tão fofinha Agora vamos ver se é boa, né Aí foi R$35,00 essa Eu não vou falar no preço não Mas eu vou falar no final Quanto deu Comprei o álcool, né Clorante pra tingir roupa De pintar, né É negócio de pintar Que meu marido pegou esse aqui Tô vendo agora Duas águas sanitárias Sabão em pó Dois quilos Aqui o chamito dos meninos Comprei quatro pacotinhos Vem seis cada Esse steak É steak Eu chamo steak, né Mas aqui não fala steak, não Vamos supor scobidou De frango É scobidou É um cachorro que a gente come Uma lasanha de frango Aqui as frutas, né É maracujá Tem pimentão Fruto e verdura É limão Tomate Goiaba Como é? Maçã Maçã eu comprei pouquinho Porque tava horrível as maçãs lá Cebola Batatinha Cenoura Cenoura Salsicha Dois quilos de salsicha Hambúrguer Nescafé Dois miojos Dois leites Eu tô falando assim Porque o povo diz Que eu falo Que eu falo Fica explicando Não vou explicar mais não Uma massa de bolo de cenoura Alho pronto Carne de charque Mortandela Dois danone Duas bananas Uma verde Queijo e presunto E pão Sim E esse danone aqui Sim E uva E isso aqui Eu tinha esquecido Pronto, gente Foi só isso que eu comprei mesmo Era só o que tava faltando Arroz, feijão Outras coisas tem E o que tava faltando é só isso Mistura também tem E o que tava faltando é só isso Olha, gente Só esse negocinho Deu Duzentos e setenta e três Quase trezentos reais Mas enfim Foi isso E bora lá guardar agora A pior parte Gente, hoje é outro dia Eu não vou mostrar minha boca Porque Vocês estão Taca pasta Pra quem lembra aí Do último vídeo Eu expliquei Por que minha boca tá assim Olha isso Uma espinha Mas enfim Eu apareci aqui rapidinho Pra falar pra vocês Ai que vergonha Pra falar pra vocês Que eu vou terminar aqui a casa Vou mostrar um pouquinho pra vocês E é isso E bora lá pro vídeo Ó, gente Aqui é o nosso quarto Já pintou a porta Desculpa o jeito de eu falar, né Aí eu vou lavar essa janela Essa aqui Essa janela ia sair, né Mas o fredeiro não tinha tirado Depois Quando a gente Colocou outro fredeiro Aí eu não quis tirar mais não Porque ia fazer mais sujeira Ia demorar mais Aí aqui eu vou lavar o chão Tô ajuntando aqui, ó Tirar logo essa sujeira Depois que eu tirar Eu vou esfregar Esfregar aqui Esfregar esse negocinho aqui, ó Ó E lavar a sala Meu marido vai cadar aqui dali E é isso Lavar aqui Vou tirar essa cortina aqui E vou lavar O que tá suja A janela Eu vou lavar Eu já comprei o álcool já Pra passar Na janela A porta pintada E vou lavar a área Também Se Deus quiser Aqui é o revoque Meu marido botou As coisas que não é daqui Vai tirar essa escada Essas coisas daqui, ó Pra deixar tudo livre Então Bora lá Eu vou mostrar o tour Pra vocês Depois que tiver tudo pronto Com as coisas aqui E é isso aí Aqui o quarto Ó Ajeitar essa bagunça Aqui o quarto tá pronto Aqui as cadeirinhas dos meninos O quarto tá limpinho Deixei até o tapete aqui Que voou Tava ali Pronto Tá limpo Aí vou organizar a brinqueteca Vou ver se eu organizo tudo já hoje Então aqui, ó O outro trouxe o biscoito pra cá Né, maninha? Aí Vou cuidar aqui nessa bagunça Só alisar vocês aqui, ó Um pouquinho Tô esfregando O chão Já limpando Ixi, tá escuro Já limpando esses negocinho aqui Ó, é Tá cheio de sabão Já lavei a janela Essa aqui também Esfregando agora aqui E meu areto tá ali Limpando Como é o nome disso? Roda pé É Se ajuda Ih, ó Aqui já lavamos Ainda tem uns Umas partes, ó Que ficou Depois vou passar álcool Álcool E vou terminar aqui Cuidar Tchau 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 Cadê, Thaí? Cadê, Thaí? Cadê? Cadê? Onde vai cair no museu, hein? Cadê? Onde vai cair no museu, hein? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.